Opa, e aí empreendedor, tudo bom? Bom, nesse ano de 2019, vamos começar com um pé direito, com uma estratégia top que muitos afiliados estão fazendo dentro do seu negócio online e ganhando muitas comissões com isso. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal porque assim você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Lembrando que, se você quer receber 100% do conteúdo, tira o Sininho Cinza ao lado também. E se você gostou desse conteúdo também, já deixa o seu like aí embaixo para estar ajudando a nossa comunidade. Bom, vamos lá então. Alguns dias atrás, eu criei uma estratégia, eu mostrei aqui, na verdade, mostrei estratégias que muitos afiliados estão fazendo referente a esse site Simpla. E aqui eu vou mostrar para você, na prática, como você pode fazer um artigo, digamos assim, de, por exemplo, colocar as especificações, palavras, como você pode criar um anúncio dentro, um evento, na verdade, dentro desse Simpla. Bom, primeiramente, você vai ter que ter o seu link de afiliado, né? Você tem que estar cadastrado no Hotmart, né? Monetize e o Eduz. Mas aí depois você faz o seu login, tá? Cria a sua conta. Bom, primeiramente, o que eu vou mostrar para mim, né? Vou colocar aqui o meu login. Beleza, logado. Aí você clica em criar evento. Eu não vou mostrar aqui como você pode estar fazendo o cadastro, porque esse daí é muito simples, tá? Bom, eu vou pegar aqui o link aqui, o meu de afiliado do Dietas 21 Dias, tá? Já deixei aqui, ó, lá no esquema. Bom, qual que é o nome do evento? Eu vou colocar aqui, quer ver, ó? Dieta 21 Dias Funciona. Eu estou fazendo isso, pessoal. Na verdade, claro que já existe diversos blogs, diversos artigos aí do Simpla, que com certeza criou referente ao 21 Dias. Só que eu vou pegar esses 21 Dias porque está o mais generalizado aí, digamos assim, entre os afiliados, tá? Então, você tendo esse artigo aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, por exemplo. Ó que legal, esse aqui é o que chama atenção, tá? Essa parte aí de cima, cadê? Não, vamos voltar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse tipo de anúncio dentro do artigo aqui, ó, chama bastante atenção esses códigos, tá? Tá, beleza, criou aqui. Modelo. Vou pegar aqui, ó. Dieta 21 Dias. Só um exemplo aí, tá, pessoal? Não, não vai copiar esse daqui que eu estou fazendo, mas tenho certeza que muitos vão copiar esse aí. Com certeza vão copiar. Eu não tenho dúvida. Beleza. Aqui. Vamos colocar aqui um banner. Por que banner, pessoal? Porque ele vai aparecer na parte de cima do artigo. Vou mostrar já lá pra você, tá? Beleza, aqui. O término. Vamos colocar 2021. Coloca uns dois anos aí pra ficar bastante tempo. Ingresso gratuito. Coloca aqui assim, ó. Único. Quantidade, sei lá. Um, um, um. Às vezes, pessoal, ó. Vamos fazer pago aqui, ó. Ingresso pago. Por exemplo, aqui, ó. Único. Vitalício. Digamos assim, um, um. É... Normalmente, coloca o valor do treinamento. R$197. Opa. Desculpa. R$197. Beleza. Tá. Colocar aqui, ó. R$22. Dois anos pra frente. Para todo o público. Mínimo. Más. Continuar para 2021. Um. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Criou o ingresso. Beleza. Pago. Evento online. E depois você pode criar aqui, ó. Essa parte que é bem editável, tá? Vamos pegar aqui, ó. Lembra que eu falei do artigo? Não tô falando pra você copiar, tá, pessoal? Tô falando pra você não copiar esse artigo. Então, toma, toma muito cuidado do que vocês estão fazendo. Porque o Google, ele não vai rankear o seu, seu vídeo, tá? Ou seu artigo. Ó. Interessante você pegar aqui, ó. Dieta 21 dias. Interessante, na verdade, ó. Você pegar a parte aqui de cima, ó. Essa aqui. Você coloca aqui. Você coloca aqui, ó. Beleza. Depois você pega... Cria um artigo aí, ó, pessoal. Pessoal, de novo. Eu vou falar, não copie. Não faça isso que eu estou fazendo. De Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas, por exemplo. Daí você terminou o artigo aqui e tal. Depois você pode colocar aqui com o pessoal aqui que... Vai querer comprar o... O curso, tá? Ah, outra coisa também. Vamos ver assim se tem... Ó, legal esse aqui, ó. Assim, eu quero emagrecer. Ó. Legal isso daqui, ó. Você coloca um artigo... Uma imagem, na verdade. Você linka a sua imagem. Vamos ver se dá pra linkar a imagem aqui. É, pelo jeito que eu estou vendo aqui não dá pra linkar a imagem, não. Então, vai ficar aqui, ó. O seguinte. Só vai ver aqui, ó. Clique aqui... Para emagrecer. Aí você pega o seu link de afiliado. Se você não sabe rastrear seu link, pessoal, eu já vou falar pra você. Já dá uma procurada aqui. No meu canal. Ó, é sobre SRC. Por exemplo, artigo. Simpla. É, 21... Antigo Simpla. Botão... Sei lá. 1. Inserir link. Beleza. Botão 1 que eu coloquei, tá? É o primeiro link de afiliado que eu estou deixando aqui. Tá, beleza. E aí o pessoal vai aqui, ó. Fala da garantia de 30 dias. Copiar a imagem. Copiar a imagem de novo. E aqui, ó. Você pode fazer daqui, ó. Vamos centralizar. E de novo. Aí depois coloca um... Uma CTA. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Clica aqui para emagrecer. Tá grande, então vou diminuir um pouco mais. Às vezes você pode colocar até maior. Vamos ver se tem maior aqui. 36. É, eu acho que não tem maior não. Tá ok. Beleza. E o que você vai fazer agora aqui, ó. Botão. Final. Para você... Ah, se você quiser rastrear a compra, né. Que você... A venda que você está fazendo no seu link de afiliado. No seu artigo. Beleza. Fechou. Tá ok. Organizador. Sei lá. Coloca... É... 21 dias. Programa para emagrecimento. Curso, workshop, pedagógica secundária. Sei lá. Curso, workshop. Inscrição. Público. Fechou. Publicar evento. Beleza. Você criou aqui agora a sua publicação, tá. De 21 dias. Aqui você vai clicar para você verificar o seu... O seu artigo, né. Vamos ver como vai ficar. Olha como ficou. Lembra da imagem que eu coloquei aqui em cima? Coloquei aqui. Beleza. Olha lá, olha. Que legal. Essa parte aqui, ó. Chama bem a atenção. Dieta, tal. Dieta. Entendeu, ó. Aí. Aí a pessoa vai ver isso aqui tudo. Se bem que a imagem ali, ó. Que eu coloquei, lembra? Deu uma bugada. Mas é mais ou menos assim. Aí você coloca aqui, ó. Os seus artigos. Se você quiser editar também, ó. Você pega isso aqui, ó. Edita. Vamos ver se aqui vai voltar esse... Esse bug aqui do... É, realmente ele deu uma bugada aqui. Mas aí é assim, pessoal. Você pode ir colocando, fazendo daquela forma que eu fiz. É claro. Se bugar, você conserta, ó. Por exemplo, colocar aqui, ó. O link de afiliado. Vou lá aqui, ó. Coloquei o link. Texto. Artigo simples. Link final. Abrir uma nova janela, tá. Lembre sempre disso. 36. Desculpa, aí tá na correria aí, tá, pessoal? Tô fazendo aqui tudo ao vivo pra você. Como você pode estar gerando um artigo gratuitamente para o seu link de afiliado. Pronto. Aqui. Fechou. Pronto. Então vamos ao que interessa. Clica aqui. Aí a pessoa vai lá clicar, né? Aí você salva. Vamos ver agora como vai ficar. Aí, ó. Então vamos ao que interessa. Clica aqui. Entendeu, pessoal? Então assim é o artigo seu do Simpla que você pode criar como afiliado, tá? E ganhar muito dinheiro como afiliado. Isso aqui é uma das estratégias do qual eu aprendi no curso dos novos ricos do João Pedro, tá? Se você se interessa em criar mais estratégias como essa, aqui estão várias estratégias, tá? É um curso gigantesco aí do João Pedro. Se você se interessa em trabalhar profissionalmente com afiliação de produtos digitais, hotmart, monetize e até mesmo físicos da monetize, você pode fazer essa estratégia que dá muito certo. E tem muita gente ganhando muito dinheiro, eu ganho dinheiro como afiliado também e eu quero passar para vocês essa estratégia, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo também para estar ajudando a comunidade. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal, para você receber as notificações dos vídeos que eu estou subindo aqui no meu canal. Outra coisa também, lembre de ticar o sininho cinza ao lado, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau!